Ronaldinho na voz, é a junção perfeita Junto com meu parceiro, Murilo Azevedo Esse aí, faz efeito colateral Moleque tão frio, só fofo Valeu pra mim batendo, todo mundo dançando As menina mexendo, e os meninos sarrando Tomilo comovendo, e ela tá gostando Da nova do momento, e o Murilo lançando Valeu pra mim batendo, todo mundo dançando As menina mexendo, e os meninos sarrando Tomilo comovendo, e ela tá gostando Da nova do momento, e o Murilo lançando Vai! Porque é levada da dança, a menina acompanha pra gente dançar Porque quando você dança, cê chama atenção, pra atenção te chama Suta a batida no tempo, pra ao mesmo tempo a base estrala Quando você começa a girar, faz a festa e não pode parar Ahhh, 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 sabe por quê? Valeu pra mim batendo, todo mundo dançando As menina mexendo, e os meninos sarrando Tomilo comovendo, e ela tá gostando Da nova do momento, e o Murilo lançando A letra tá batendo, todo mundo dançando As meninas mexendo, e os meninos sarrando Tomilo comovendo, e ela tá gostando A nova do momento, e o Murilo lançando Vai! É o Murilo Azevedo, e nem fica com medo, caralho Nascido e criado, mata e morro por ela Favela, ela se envolve, e fica esperta Vai na minha meira, mas sai da minha reta E eu te capoto, aí você breque, então Senta, pôs creia, pôs creia da favela Nem se rebola, pois se revele, vai Senta, pôs creia, pôs creia da favela É o Murilo Azevedo, vai penetrar na tia que vai Senta, pôs creia, pôs creia da favela Mexe e bola, a menina se revele, vai Senta, pôs creia, pôs creia da favela Joga pro Murilo, penetrar a tcheca Bate-ca, 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 bate-ca Bate-ca, peca nos meninos, chave Bate-ca, peca nos meninos, chave Se pode, faz agora, não deixa pra mais tarde Murilo Azevedo, tá iniciou no combate Bate-ca, peca nos meninos, chave Bate-ca, peca nos meninos, chave Se pode, faz agora, não deixa pra mais tarde Murilo Azevedo, tá iniciou no combate Bate-ca, peca nos meninos, chave Se pode, faz agora, não deixa pra mais tarde Bate-ca, peca nos meninos, chave Se pode, faz agora, não deixa pra mais tarde Pra todas as minas, chavosas, dançando o baile E os moleques, chave, vim com Daquele jeitinho, dama elas pra guerra, moleque Mas se quer guerra, cê vai ter, tem guerra, você terá O bumbum dessa menina, é de se impressionar Ela joga na sua cara, e faz você arregar E assim ela não para, sempre quer continuar Então se adianta no campo, que o bloco delas É forte misturar de metralhadora Com um pouquinho de goque, com um pouquinho de goque, com um pouquinho de goque Vai segurando Que elas trocam, e aplica Elas quer guerra, e também briga E ela joga, a bunda pra cima Pipi no Murilo, elas vira de cheira Que elas trocam, e aplica Elas quer guerra, e também briga E ela joga, a bunda pra cima E no Murilo, elas vira de cheira E no Murilo, elas vira de cheira Ela joga na cara, e me deixa louco Faz de um jeito, que eu quero de novo Mas fica nervosa, quando os maloca Chega, assombrando o movimento Tá louca de bala, pebe com o verde Que Johnny Walker, elas não passam sede Muito louca, e é louca Que ela deixa todo mundo gris E Murilo Azevedo na batida E a rapaziada tá no clima De sarrar, de sarrar De sarrar nessas meninas Jogar checa vem por cima Dos menino picadilha Maloqueiro de uns dia Que deixa as bandida pequena Vou sarrar, vou sarrar Vou sarrar nessas meninas Vou sarrar, vou sarrar É o Murilo Azevedo na batida E a rapaziada tá no clima Vou sarrar, vou sarrar A rapaziada tá no clima A rapaziada tá no clima É o Murilo Azevedo na batida